Região de fluxo intenso de veículos na avenida Enrual de Carvalho. Os riscos existem por conta de uma erosão. O problema vem se agravando. A Saad Su é o órgão responsável por executar os serviços no local. Essa erosão que apareceu aí na margem da Enrual, ela foi causada justamente por perca dessa seção em função do custo d'água natural de uma sub-bacia naquela região. Houve essa perca de material no leito dessa saída de água dessa galeria e a gente já fez a sinalização e estamos com essa programação para dar o devido à solução, o projeto, o orçamento em dois dias, no máximo até terça-feira, e pretendemos dar essa ordem de serviço para que a empresa faça essa solução e consiga dar essa agilidade na execução em no máximo 15 dias de serviço. Nós contamos, inclusive, com a colaboração da empresa pública parceira, a E-Turb, ela já sinalizou, mas a Saad Su vai fazer o serviço. Estamos agilizando esse projeto, a solução do local, para que a gente possa dar a ordem de serviço. E aqui no local, a cratera já começou a atingir parte do asfalto. Por conta da situação, é preciso cuidado redobrado para evitar os acidentes. A Saad Su também vem trabalhando para resolver outras demandas na região. Nós estamos com várias intervenções na região, tanto a E-Turb fazendo algumas correções em asfalto, buracos, na própria Enriol, como a Saad Su. Nós vamos iniciar também agora alguns reparos de solução na parte do Angelin, na própria continuação do Enriol. Passa ali no Angelin, nós tínhamos diversos problemas, algumas ruas bem esburacadas devido ao período chuvoso, e nós vamos começar essas intervenções a partir da semana que vem também.